É um filme muito interessante, muito completo, que ativa, de facto, os nossos filhos. Bom, um quartet de cordas é constituído por dois violinhos, uma viola de arco e um violoncelo. Foi entusiasmante. Achei que foi muito interessante, foi divertido, souberam interagir connosco. Espetacular. O meu sonho é este concerto de que está em Alves. Foi fantástico. Tenho palavras para dizer. Falamos de instrumentos, fazem parte musical, há interação muito bem, é muito interessante, é muito completo. O violoncelo é da família e o violino tem o mesmo formato, mas é muito maior. Mamãe Mia, eu sou o que é, 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 eu sou o que é. Na minha opinião, é muito bom concerto de ativo. É diferente, não é tão monótono e é muito divertido. Fantástico, divertido e muito interessante. Música Fantástico, divertido e muito interessante. Música 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 Música